Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma batalha de paletas mas antes eu queria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo pra mim, me dá um joinha que assim vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão mas pra isso acontecer é importante também clicar no sininho de notificações, vem comigo então vamos lá gente, eu já fiz um vídeo assim de batalhas de paletas, fiz da Anastasia Beverly Hills, vou deixar linkado pra vocês aqui e hoje eu resolvi fazer a batalha com vocês das Naked's da Urban Decay Por que que eu escolhi fazer das Naked's gente? Porque eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, se você não me acompanha ainda eu vou deixar aqui também, vocês por favor me acompanhem lá A Urban Decay anunciou que a Naked original né, que foi a primeira, ela está sendo descontinuada ou seja, ela saiu de linha, sim gente, ela saiu de linha Então quem tem, tem, quem não tem, vai ficar sem gente Assim, você ainda consegue encontrar ela em algumas lojas que ainda tem ela em estoque A Urban Decay, ela fez uma promoção no site dela e tem algumas lojas fora que estão fazendo que estava com 50% de desconto, enfim, mas já esgotou, então alguns lugares já esgotou a paleta Aqui até onde eu tinha visto na Sephora o preço estava a mesma coisa, não tinha diminuído Mas até eu colocar esse vídeo no ar aqui, eu deixo atualizado pra vocês ainda se tem a paleta e qual é o preço dela, tá? Mas ela vai, não vai ser mais fabricada, ou seja, se você ainda quer essa paleta, corra e garanta a sua, porque depois que acabar a gente não vai ter mais Ou seja, vai virar item de colecionador, sim, relíquia, não é mesmo? Então vamos começar com ela né A Naked original é essa daqui, a embalagem dela é cartonada e de veludo, tá? A minha ela tem, a Naked ela tem 8 anos que foi lançada, tá? A minha deve ter aproximadamente uns 7 anos Porque eu lembro que foi há bastante tempo que eu comprei a minha, tá? Mas é uma paletinha que ela, como o próprio nome diz né gente Ela tem tons neutros, Naked, enfim, nude, né? Tons neutros, tá? Apenas duas sombras mate, que são esses dois tons de marrom aqui As outras todas são com tons cintilantes, tá? É uma paletinha que foi, talvez, a primeira paleta de muitas meninas Talvez foi o desejo, ou ainda é o desejo de muitas meninas Enfim, eu acho que ela foi a precursora nesse quesito de paletas Paletas de tons neutros Ou seja, depois que a Urban Decay lançou essa belezura aqui A gente viu várias marcas lançando paletas nesse estilo de, né? Sombras nude mesmo, tá? Qualidade das paletas da Urban Decay, gente, assim Eu gosto muito das sombras da Urban Decay, tá? Não são as minhas sombras favoritas Mas gosto bastante, acho a qualidade muito boa Tá? E a paleta 1 é realmente um ícone, gente É coisa assim de colecionador mesmo É... Agora me diz se tem como desapegar disso aqui, gente Jamais, jamais eu teria coragem de desapegar dela Ainda mais agora sabendo que ela não existirá mais Que não será mais fabricada Vai ficar no museu da Ângela aqui Aí nós temos a Naked 2 A Naked 2 já veio numa embalagem de latinha Assim como a outra que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, essa aqui a embalagem já é de latinha Não é de cartonada como a primeira, né? E ela tem essas cores aqui A Naked 2, ela tem 3 tons mate Esse primeiro aqui Esse tom de marrom aqui E a sombra preta, tá? As outras também são todas cintilantes Estão predominantemente cintilantes Você pode ver que ela tem uma pegada mais fria Né? E ela foi por muito tempo Uma das minhas paletas favoritas da vida Porque eu acho ela muito, muito coringa, gente Principalmente pelo preto aqui Esse preto é muito preto Acho que um dos pretos mais pretos que eu conheço É esse preto da Urban Decay Tá? Que é a Blackout Então, eu acho que ela foi a minha favorita Por muito tempo, tá? Ainda gosto muito dela Eu acho que ela tem cores muito bonitas mesmo Esse tom de transição dela aqui é incrível pra fazer côncavo Eu gosto bastante Ele é um arrumzinho mais acinzentado Então, essa é a Naked 2 Aí nós temos a Naked 3 Que ela também tem a embalagem assim De latinha Só que tem essa diferença Esse relevo aqui que a A2 não tem, né? E o diferencial dessa paleta aqui É que ela é uma paleta de tons rosados Ela tem toda uma pegada mais rosada Tá vendo? E essa daqui Ela também tem 3 sombras mate Essa primeira aqui Esta E esta daqui Tá? Mas, predominantemente, também são sombras cintilantes Essa aqui é lindíssima Porque ela é um preto com brilho avermelhado Linda, linda, linda E, gente, essa paleta aqui Eu usei ela numa penteadeira cápsula minha de julho Se eu não me engano E ela é muito lindinha Muito lindinha mesmo Gosto demais dessa paleta Eu acho que ela tem tons incríveis Se você gosta desses tons mais rosados É uma boa pedida essa paleta Depois da Naked 3 foi lançada a Smoked Mas a Smoked eu não tenho Que é uma paleta com tons assim mais frios mesmo Mais até do que a Naked 2 Ela tem tons assim de cinza, roxo Mais frios mesmo Então, essa eu não tenho Aí eu tenho a Naked Heat Que foi a última Naked lançada A Naked Heat Ela veio nessa pegada de sombras mais quentes Que tá super em alta A embalagem dela é um pouquinho diferente também Ela não é latinha Mas ela é uma embalagem de acrílico Acrílico resistente Muito bonita Por sinal, eu gostei bastante da embalagem dela E ela tem tons mais quentes A minha tá até com o pincel aqui dentro Você pode ver que as outras três não tem pincel O pincel tá por aí Mas aqui ainda tá o pincel E ela tem esses tons aqui Predominante tons bem quentes Como está na moda E aqui nós temos Três, quatro, cinco, seis, sete Sete tons mates Então aqui a predominância dela é de tons mates Temos menos sombras com brilho E mais sombras mate Essa paleta é simplesmente incrível Incrível mesmo As cores são muito bonitas Muito pigmentadas Muito maravilhosas Esfumam muito bem Eu acho que das três Naked Das quatro Naked que eu tenho Essa aqui é que tem a pigmentação melhor Talvez um pouquinho eu senti Eu achei que a textura também tá melhor Enfim Essa paleta tá sensacional Então pra quem gosta de sombra mate E gosta de sombra quente Eu acho que essa aqui seria a melhor opção Tá? Agora falando Das quatro Qual seria a minha favorita, gente? Essa daqui Conseguiu desbancar a minha Naked 2 Por que, gente? Desbancou porque Primeiro Ela tem mais sombras mate Do que a Naked 2 Tá? Então Sombra mate é uma coisa que me agrada bastante Eu gosto muito de sombras mate Segundo São os tons mesmos Que eu tenho ultimamente gostado mais De tons mais quente Inclusive eu tenho várias paletas de tons quente Eu acho que valoriza bastante a maquiagem Eu acho que valoriza bastante o meu tom de pele também Sombras quentes Não que eu não goste de tons frios De vez em quando eu gosto sim de usar tons frios Até esse tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando as minhas paletinhas de tons frios Que são em menor quantidade Porque sim, eu tenho mais sombras em tons quentes mesmo Mas ainda assim eu acho que elas têm o seu valor Eu ainda gosto de tons frios também pra usar de vez em quando Mas na maioria das vezes eu acabo usando tons mais quentes mesmo Então a minha favorita acaba sendo essa daqui E agora qual que eu indicaria comprar gente? Bom, qualquer uma delas vale muito a pena Aí vai depender do que você prefere Você gosta de sombras mais cintilantes ou sombras mate? Se você gosta de sombras cintilantes As outras 3 naked vão te atender muito bem Aí vai depender do que você gosta Tons mais frios, tons mais rosados Tons mais dourados Que é o caso dessa daqui, né? Porque ela tem tons mais dourados aqui, ó Tá? Então vai depender do seu gosto pessoal mesmo Porque em questão de qualidade As 4 são muito boas A qualidade delas é muito boa Eu senti que essa aqui ela deu sim uma leve melhorada Eu acredito que foi assim uma evolução Como todo produto passa por isso, né? Gente, sempre tem um melhoramento Enfim, eu acredito que houve uma melhora significativa Nas sombras dessa paleta aqui Agora se você gosta de sombras mais quentes Sombras mais tons mate Aí essa aqui seria a mais indicada Hoje no Brasil você consegue encontrar As 4 paletas, tá? Mas como eu falei Essa aqui tá saindo de linha Então é bom correr Senão você acaba ficando sem Tá? Mas vocês conseguem encontrar Essa aqui chegou recentemente, né? No Brasil Então você consegue encontrar As 4 aqui no Brasil Tá? Com um precinho aí Numa faixa de 300 reais Acho que é 299 O valor delas na Sephora É uma paleta cara Sim, é uma paleta cara Mas eu acho que só vale a pena investir Gente, se você realmente Tem condições pra isso Tá? Mas não se sinta Obrigado Ou se sinta pressionado Em comprar uma paleta naked Se você não tem condições Gente, hoje em dia A gente tem no Brasil No mercado nacional Muitas paletas De qualidades excelentes Que são assim Dupes dessas paletas Da Urban Decay Inclusive dessa aqui Eu sei que tem uma Da Ruby Rose Que é muito parecida com ela Então eu acho que você Deve investir naquilo Que você tem condição De investir Se você tem condição De investir Em produtos mais caros E você gosta Aí sim Vai lá E invista Agora se você não tem condição Gente Vai naquilo que você Pode comprar Aquilo que está ao seu alcance Não se divide Por causa Pra ter uma paleta importada Entendeu? Acho que não vale a pena isso Você se endividar toda Por causa Que você quer Uma paleta importada Sendo que a gente Tem opções nacionais Hoje Então vai naquilo Que realmente O seu bolso Pode comprar Tá? E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Agora eu quero saber De vocês Se vocês Têm alguma Das nakeds Quais que vocês Têm Quais que vocês Gostam Ou se vocês Não têm Qual vocês Gostariam de ter Deixa aqui embaixo Nos comentários Pra mim Que eu vou adorar Saber Tá bom? E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Um grande beijo E a gente se vê No próximo Tchau, tchau